Esta igreja é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, esta igreja é de Deus. O inimigo não pode esta igreja derrotar, porque ela é de Deus, e as crianças desta igreja é de Deus. E os visitantes desta igreja é de Deus, o evangelho que é pregado, combatendo o pecado. Amém? Fica de pé toda a igreja, que Deus abençoe. Fala assim comigo, meu Deus, nesta noite eu creio no meu milagre. Quem recebe o pastor Ivaí Silva com palmas bem alegre para Jesus. Deus abençoe, pode bater palma e dar glória para Jesus, meus irmãos. Quem aceita a paz e Jesus é batendo palma e dando glória para Jesus bem forte. Quem aceita a paz e Jesus pode bater palma e dar glória para Jesus. Essas palmas estão fracas, é para Jesus, é com mais fé, é com mais força, é com mais ânimo. Quem aceita a paz e Jesus diga amém. Quem aceita a paz e Jesus diga amém. Levanta suas mãos para Jesus, mãos levantadas é sinal de vitória. Quem é vitorioso diga glória a Deus. Então levanta suas mãos e diga eu sou o vitorioso. Não com mais fé diga eu sou o vitorioso. Então levanta suas mãos para Deus, levanta, levanta. Canta assim ó, bem bonito ó. Em espírito, e aí? Em verdade, te adoramos. Te adoramos. Bem bonito. Te adoramos. Solta a voz e canta. Em espírito, e em verdade. Em verdade, te adoramos. Bem bonito. Te adoramos. Te adoramos. Solta a voz e canta. Rei dos reis, e aí? E Senhor. Te entregamos. Te entregamos. Nosso viver. Abre o coração e canta. Rei dos reis. Abre o coração e adora. E Senhor. Te entregamos. Vai lá. Te entregamos. Nosso viver. Levanta suas mãos. Para te adorar. Ó. Rei dos reis. Os adoradores. Bem bonito. Vai lá. Foi que eu nasci. Ó. Rei. Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar. Nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Aonde? Na casa de Deus. Onde flui o amor. Levanta as mãos e canta. Em espírito. Bem bonito. Vai lá. Em espírito. Em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Adorando a Deus. De coração. Vai lá. Te adoramos. Bem bonito. Vai lá. Ó. Em espírito. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Levanta as mãos. Soltou a voz e canta. Rei dos reis. Rei dos reis. E Senhor. Te entregamos. Te entregamos. Nosso viver. Rei dos reis. Bem bonito. Vai lá. Rei dos reis. E aí? E Senhor. Te entregamos. Te entregamos. Nosso viver. Solta a voz. Para te adoramos. Ó. Rei dos reis. Foi que eu nasci. Vai lá. Bem bonito. Foi que eu nasci. Ó. Rei. Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar. Nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Aonde? Na casa de Deus. Onde flui o ar. Mais uma vez. Vai lá. Bem bonito. Para te adorar. Bem bonito. Para te adorar. Ó. Rei. Rei dos reis. Foi que eu nasci. Foi que eu nasci. Ó. Rei. Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar. Nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Aonde? Na casa de Deus. Onde flui o amor. Começa dando glória. 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 Glória a Deus. Senhor. Meu Deus. E meu Pai. Entramos na tua presença. Mais uma vez. Senhor. Entramos na tua casa. Para te adorar. Na beleza da tua santidade. E é por isso. Meu Deus. Que mais uma vez. Eu venho apresentar. Senhor. Este povo. Nas tuas mãos. Honra. Meu Deus. Aquele que clama. Honra. Meu Deus. Aquele que pede. Honra. Meu Deus. Aquele que invoca. Meu Pai. De todo o coração. Meu Pai. A tuas mãos. É poderosa. Senhor. Para fazer. O que o homem. Não pode fazer. A tuas mãos. Entra. Meu Deus. E realiza. Meu Pai. Esta grande obra. Senhor. Realiza. Meu Pai. Através. Deste grande clamor. Através. Desta grande súplica. Meu Pai. Nós precisamos. Do teu agir. Nós precisamos. Meu Pai. De um grande mover. Das suas mãos. Agora. Atende. Meu Pai. Através. Do grande clamor. Agora. Meu Pai. Honra aquele que clama. Honra aquele que pede. Honra aquele que invoca. Meu Pai. Através. Da oração. Vai livrando. Meu Deus. Agora. O teu povo. Que suplica. Meu Pai. O teu povo. Que clama. O teu povo. Meu Deus. Que veio. Hoje. Preparado. Meu Pai. Para alcançar. Um grande milagre. Das mãos. Do Senhor. Move. Meu Deus. Agora. Arrancando todo tipo de muralha. Arrancando todo tipo de batalha. Arrancando todo tipo. Meu Pai. Ó meu Deus. A tuas mãos. É poderosa. Olha o teu povo. Te adorando. Olha o teu povo. Te clamando. Olha o teu povo. Invocando teu nome. Meu Pai. Como diz a tua palavra. Chegai-vos a mim. E eu também. Chegarei a vós. Transforma. Meu Pai. Agora. Meu Deus. Através da oração. Honra. Meu Deus. Aquele que clama. Honra. Meu Deus. Aquele que chama. Pelo teu nome. Meu Pai. Meu Deus. Agora. Através da oração. Meu Pai. A tuas mãos. É poderosa. Esfaça todo mal. Meu Pai. E entra nesta grande batalha. Entra nesta grande guerra. Meu Pai. Entra neste grande desafio. Entra Senhor agora. E transforma. Meu Pai. A situação de vida. Desta mulher. Confirma o teu milagre. Meu Pai. Confirma o teu grande livramento. Confirma a tua grande libertação. Convida. Meu Pai. Confirma. Meu Pai. O teu povo clama. O teu povo pede. O teu povo invoca. Meu Pai. Porque sabe que a última palavra. Quem dá é o Senhor. Então atende a oração. Atende. Atende. Meu Pai. O grande clamor que nós estamos. Apresentando a ti agora. Honra. Meu Deus. Aqueles que estão. Neste exato momento. Meu Pai. De joelhos dobrados. Suplicando pela tua misericórdia. Meu Deus. A resposta que o Senhor dará. Confundirá muitos. Meu Pai. Então realiza este milagre. Realiza esta grande obra. Realiza meu Pai agora. Porque ela não aguenta mais viver. No vale do sofrimento que está vivendo. A tua palavra é fiel. A tua palavra é verdadeira. A tua palavra que transforma a vida. A tua palavra que honra meu Pai. Aquele que necessita. É agora através da oração. É agora através do grande clamor. É agora através meu Pai. Da intercessão que nós estamos. Fazendo a ti meu Pai. Faz meu Deus agora. Algo grande em prol desta vida. E entrega o teu milagre. Em nome de Jesus. Diga amém. Pode bater palma e da glória para Jesus. Pode louvar ao rei. Quem trouxe a Bíblia pega a palavra de Deus em suas mãos. Quem orou com fé dá uma glória para Jesus. Quem orou com fé dá uma glória para Jesus. Palavra de Deus aberta. Palavra de Deus aberta. Livro de Lucas. Capítulo 18. Versículo 35 a seguir. Jesus tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe queridos ouvintes. Deus abençoe queridos irmãos internauta. Deus abençoe a todos que já estão neste exato momento. Entrando neste culto e glorificando a Deus. O seu glória tem que fazer parte da sua adoração nesta noite. Envie o seu pedido de oração que daqui a pouco nós vamos orar. Vamos unir a nossa fé. Você pode, meu querido irmão, agora, neste momento, enviar os seus pedidos de oração que nós vamos pedir para Deus te visitar. Você que ainda não curtiu a página do Facebook, curte. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixe o seu like que esta é a noite da sua vitória. Lucas, capítulo 18, versículo 35. Quem já encontrou, diga a glória a Deus. Assim está escrito na palavra de Deus. Quem veio pedir a misericórdia de Deus, diga a glória a Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela dura. Ela dura. Ela dura. Então, todos os dias que nós pedimos a misericórdia dele, ele vai estar pronto para nos ajudar. Diz assim a boa palavra de Deus. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava sentado... Quem, igreja? Quem que estava sentado? Todos encontraram. Então, vamos dar continuidade. Estava um cego assentado junto ao caminho. Ele estava mendigando. E, ouvindo passar, a multidão perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então, clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de... Tem misericórdia de... E os que iam passando, repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E, chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E, logo, viu e seguia glorificando a Deus. E, todo o povo, vendo isso, dava o que, igreja? Dava o que, igreja? Então, levanta a palavra de Deus e diga, eu vou te louvar, Senhor. Não com mais fé, diga, eu vou te louvar, Senhor. Então, levanta a Bíblia e diga, Senhor, fala comigo, porque eu quero a tua palavra. Lembra, pode se assentar, pode louvar, pode adorar, pode exaltar, pode glorificar. Dê o seu melhor para Deus nesta noite, porque Deus vai dar a melhor vitória para você neste dia. Pode adorar a Deus, pode exaltar a Deus, pode glorificar a Deus. Queridos e amados irmãos, cada um de nós temos algo para testemunhar que Jesus fez em nossas vidas. Aquele que está chegando aqui hoje pela primeira vez, ele pode também testemunhar de algo que Deus fez na sua vida. Ou como assim, pregador, eu estou chegando hoje pela primeira vez, só de você chegar aqui já é um grande milagre. Parece que não, mas foi uma luta, foi uma batalha que o próprio Jesus enfrentou para que trouxesse você hoje neste lugar, para que você pudesse ser mais abençoado do que já é. Quando nós colocamos um propósito de vir para a casa de Deus, já começam a acontecer as potestades de demônios, tentando de todas as maneiras nos parar, para que nós não chegamos até a Jesus de Nazaré. Porque Jesus sempre fez um convite dizendo, vinde a mim. Em todos os momentos nós iremos ouvir ele dizendo, vinde a mim. Vinde a mim cansado, vinde a mim aflito, vinde a mim oprimido, vinde a mim. Olha quantos convites Jesus faz para a humanidade. Quando você coloca um propósito no seu coração de vir, o inimigo começa a querer colocar uma barreira para você não vir. A Bíblia Sagrada diz que esta mesma barreira o cego começa a enfrentar quando ele começa a ouvir. Na cidade de Jericó está entrando um homem chamado Jesus de Nazaré. O cego não podia ver, mas podia ouvir. E a Bíblia já nos dá o direito de nós nesta noite começar a meditar dizendo, que a fé lá vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O cego começa a ouvir. Pessoas que passavam pela calçada, ele parou de pedir esmola, ele começa a ouvir. Pessoas passando e dizendo, eu estou curado. Pessoas passando e dizendo, ele ressuscitou os mortos. Pessoas passando e dizendo, ele levantou o paralítico. Pessoas passando e dizendo, ele abriu os olhos do cego. Pessoas passando e dizendo, ele fez, ele fez, ele fez. E parece que estou vendo o cego abraçando a oportunidade e dizendo, peraí, quem é este homem que está entrando na cidade? Porque todo mundo que passa por mim está dizendo o que ele fez. Está dizendo o que ele curou. Está dizendo o que ele libertou. Está dizendo o que ele transformou. Está dizendo o que ele fez na vida deles. Alguém responde dizendo, este é Jesus de Nazaré. Este é aquele que tem autoridade. Este é aquele que os profetas profetizou o que ele viria. Ele é aquele que muda a situação da vida do homem. Ele é aquele que abre os céus e derrama da sua graça. Quando nós clamamos, quando vai dizer que ele é mais do que depressa, o cego já começa a desejar no seu coração. Ele não podia trabalhar, contia sobre ele uma capa que o governo havia concedido para ele. E esta capa já identificava de longe que ele precisava de ajuda, que ele estava impossibilitado do seu trabalho por causa do problema que ele tinha. E de longe a capa de destaque destacava que aquele homem precisava do socorro de alguém. Alguém tinha que se tornar provedor para prover o alimento de cada dia, o pão de cada dia para ele. E quando este homem começa a receber notícia que Jesus está passando na cidade, ele para de pedir esmola e começa a pedir para a pessoa certa. Ele deixa de ser um pedinte de esmola, pedindo para um, pedindo para outro. Ele já começa a direcionar o seu pedido, não para as pessoas que passavam, mas ele começa a pedir, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Antes de Jesus entrar na cidade, ele está pedindo fulano, ciclano, homem que passa, mulher que passa, me dá uma esmola, eu preciso de 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 uma esmola. Quando Jesus vai entrando, ele não pede mais esmola, ele pede a misericórdia. Quando Jesus está entrando, ele não pede mais, me dá uma esmola, não, ele já vai dizendo, eu preciso de um milagre, eu preciso da misericórdia, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor faça, o milagre na minha vida é. A Bíblia Sagrada diz que ele vai gritando, filho de Davi, ele vai pedindo, filho de Davi, ele não desiste, o povo vai passando e vai dizendo, cala-te, e ele continua, filho de Davi, o povo vai se apressando a entrar pela cidade e vai dizendo, moço, ele não vai parar para te atender, ele não desiste, ele continua, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, quem quer ser abençoado, não se cala diante da situação, quem quer ser curado, não se cala diante da situação, quem quer ser liberto, não se cala diante da situação, quem precisa de um milagre, ele está se esforçando, ele não está preocupado com o que está acontecendo, e muito menos com o que as pessoas estão falando, o negócio dele é receber um milagre, então ele começa a gritar, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, enquanto Jesus não para, ele não se cala, enquanto Jesus não lhe atende, ele não para, enquanto Jesus não olha para ele, ele não para, ele não está vendo, mas ele está gritando, ele não está enxergando, mas ele está gritando, a Bíblia Sagrada diz que o povo passava e dizia, cala-te, o povo passava e dizia, cala-te, o povo passava e dizia, cala-te, e ele não obedecia o povo, ele olhava para a sua necessidade e gritava, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, nesta noite eu prego para aquele que está gritando por Jesus, nesta noite eu prego para aqueles que no meio das adversidades, continuam olhando para Jesus e dizendo, eu preciso, eu necessito, ele tem para te entregar nesta noite, ele tem, ele tem um milagre para operar na sua vida, ele tem um milagre para operar na sua casa, ele tem um milagre para fazer o que o homem nenhum pode fazer, ele tem um milagre para fazer na sua família, milagres que ninguém pode fazer, ele tem algo preparado para a sua vida que ninguém pode fazer, ele tem algo reservado para você nesta noite que ninguém pode fazer por você, então o que é que eu devo fazer, pregador, abre a tua boca e grita por ele, abre a tua boca e chama por ele, abre a tua boca e abre a tua boca e direciona o teu pedido a ele e certamente ele vai parar para te atender, quando Jesus para com a sua comitiva, ele começa a perguntar que grito é esse, quem é que está chamando pelo meu nome, quem é que está gritando filho de Davi, alguém responde dizendo, mestre, é um pobre miserável de um cego, este cego já tem a sua capa de identificação que o governo já deu para ele, ele pediu esmola, parou de pedir esmola, agora está pedindo a misericórdia, olha Jesus, vamos continuar, Jesus olhou e disse, não, chama ele aqui, traga ele aqui na minha presença, mas o que é que o Senhor vai fazer com ele? traga ele aqui, nós só vamos continuar na hora que ele entrar neste lugar, nós só vamos continuar na hora que eu atender ele, nós não daremos nenhum passo se ele não chegar até mim, a Bíblia diz que lá vai buscar o cego, quando vai gritando o cego filho de Davi, que alguém se aproxima dizendo, levanta, porque o mestre te chama, parece que estou vendo o cego, ele naquele momento dizendo, quem é que me chama? quem é que te chama? é o homem chamado Jesus de Nazaré, parece que estou vendo o cego, não diz a Bíblia, mas podemos conjecturar, o cego falando, hoje é o dia do meu milagre, 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 porque ele não queria perder a oportunidade, de estar diante de Jesus e continuar doente, não, 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 porquê pregador? porque quando chega na presença de Jesus, não importa o grau da tua enfermidade, não importa o que está acontecendo com você, quando chega na presença de Jesus, a doença desaparece, a enfermidade desaparece, o mal desaparece, e hoje você está na presença dele, meu filho, e na presença dele pode ficar tranquilo, porque o mal não vai resistir, a doença não vai resistir, o inferno não vai resistir, quem entra na presença de Jesus, sai pulando, quem entra na presença de Jesus, sai testemunhando, quem entra na presença de Jesus, vence qualquer tipo de batalha, vence qualquer tipo de obstáculo, deixa eu ver quem é que entrou na presença dele, deixa eu ver quem é que está na presença dele, entrou na presença dele, não precisa mais temer, entrou na presença dele, não precisa mais temer, entrou na presença dele, não precisa mais se preocupar com mais nada, entrou na presença dele, é só você começar a contemplar a mudança que ele vai fazer, porque entrou na presença dele, na presença de Deus tem mudança, na presença de Deus tem a transformação, na presença de Jesus, meu filho não tem mal que resista, quando o cego chega na presença dele, olha a pergunta de Jesus, o que é que você quer que eu faça para você? O cego neste momento poderia ter mudado a opinião de pedir, ele estava com a sua oportunidade de pedir qualquer coisa, o mestre estava dizendo, o que é que você quer que eu faça por você? Ele poderia ter dito, mestre eu quero que o senhor faça isso, eu quero que o senhor, não, 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 ele aproveitou e disse, é hoje o dia do meu milagre, 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 quem vem disposto a receber milagre, não perde a oportunidade, quem vem disposto a receber a cura, não perde a oportunidade, porque pregador, porque a mão do mestre faz da noite para o dia, o que homem nenhum pode fazer, e hoje a mão do mestre está fazendo, em prol da vida de alguém que entrou aqui, hoje o mestre está perguntando, por que é que você veio? Tem alguém já respondendo, é porque eu quero a libertação, hoje o mestre está perguntando, o que queres que eu te faça? Já tem alguém respondendo, eu quero a transformação da minha vida, hoje o mestre está perguntando, o que queres que eu te faça? Já tem alguém respondendo, eu quero a libertação da minha casa, hoje o mestre está perguntando, o que queres que eu te faça, já tem alguém estendendo aí dizendo, eu não vou sair daqui, enquanto a minha vitória não chegar, o mestre está perguntando o que queres que eu te faça, já tem alguém respondendo, eu quero a libertação da minha família, ei meu filho como profeta de Deus eu trago a palavra para você, ei o mestre olhou para o cego dizendo o que queres que eu te faça, ele respondeu, eu quero, eu quero o que? eu quero ver a luz do dia, então vai porque a tua fé ela te salvou, a fé move a mão de Deus, a fé em meu filho vence qualquer tipo de batalha, a fé vence qualquer tipo de obstáculo, Deus não te tirou da tua casa simplesmente por tirar, Deus não te trouxe aqui simplesmente por trazer, ele te trouxe aqui porque é tempo de mudança, ele ouviu o gemido da tua alma, ele viu o desespero que você está tendo, ele viu a batalha que você está enfrentando, e hoje ele te trouxe aqui para dizer para ti, tem milagre chegando aí, tem milagre chegando aí, tem milagre chegando aí, será que tem alguém que pode sentir a mão do mestre trabalhando, será que tem alguém que pode sentir que aquele que operou no passado, continua operando hoje, e se houver futuro vai continuar operando, porque pregador, ele não deixou de curar, ele não deixou de libertar, ele não deixou de transformar, o que é que eu faço? chama por ele, chama por ele, grita por ele, pede para ele, fala com ele, aleluias, aleluias, é mais fácil pedir ajuda para A, pedir ajuda para B, do que pedir ajuda para Jesus, essa é a sua mentalidade, eu te provo que é mais fácil pedir para Jesus, do que pedir para qualquer pessoa, porque tudo que você pedir a Deus, crendo ele te, ele te, é palavra, e Jesus não é limitado em dar, não, 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 o homem é limitado em dar, o homem te concede algo segundo, segundo as intenções que ele tem, Jesus ele vai te dar sem intenção nenhuma, a única intenção que Jesus tem é salvar a sua alma, Jesus está pronto a qualquer momento para te atender, Jesus está pronto a qualquer momento para mudar a história da tua vida, Jesus está pronto a qualquer momento para transformar a história da tua vida, Jesus está pronto a qualquer momento, em qualquer lugar que você gritar por ele, ele está ali pronto para te atender, se gritar no hospital, ele está pronto para te atender, se gritar no presídio, ele está pronto para te atender, se gritar no meio dos perigos da noite, ele está pronto para te atender, e é por isso que o salmista escreveu e foi muito claro, eleva os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro, ele foi respondendo dizendo, meu socorro vem do Senhor que criou os céus e que criou a terra, você está entendendo que este Deus, ele não tem dia de quarentena, ele não tem crise, ele não tem dia mal, todos os dias ele atende, todos os dias ele cura, todos os dias ele liberta, todos os dias ele transforma, então é mais fácil pedir para Deus do que pedir para o homem, o homem tem as suas limitações, Deus não tem as suas limitações, ele vai muito mais além do que pensamos ou imaginamos, então qual é o segredo pregador? Chama por ele, clama por ele, fala com ele, e certamente os teus olhos abrirão, e certamente o câncer vai desaparecer, e certamente a doença vai sumir, e certamente sua boca vai abrir para testemunhar, liberto pelo poder do sangue de Jesus, e certamente você vai viver o milagre que você nunca viveu, o pregador, mas eu já estou orando, grita por ele, chama por ele, fala com ele, alguém vai se levantar para dizer cala-te, alguém vai se levantar para dizer para, alguém vai se levantar que Deus não está te ouvindo, não dê ouvido, o propósito é gritar, então grita, o propósito é orar, então ora, o propósito é falar com Deus, então fala, porque pregador só tem um Deus que pode mudar a história da tua vida, o grande eu sou, a raiz de Jessé, eu estou sentindo ele aqui, eu estou vendo o agir dele aqui, hoje alguém veio pedir a misericórdia, hoje alguém veio pedir o socorro, hoje alguém veio entregar tudo na mão dele, e ele já está com as mãos estendidas, dizendo, eu tenho, eu faço, eu opero, eu curo, eu tenho, eu entrego, ei meu filho, nesta noite não abaixe a tua cabeça não, levanta a tua cabeça, e prepara para viver o milagre que você nunca viveu, prepara para alcançar o que você nunca alcançou, porque pregador, ele tem, pode, ele faz, ele opera, ele cura, ele trabalha de uma forma diferente, então o que eu tenho que fazer? Chama por ele, grita por ele, entrega para ele, adore a ele, e tudo ele fará, aleluias, não tem como para o homem, mas para Jesus tem, aleluias, o inimigo vai querer impedir, mas o desejo de vencer é maior, o desejo de ser liberto é maior, o desejo de ser transformado pela mão de Deus é maior, o inimigo vai querer atrapalhar, o inimigo vai querer impedir, o inimigo vai querer criar barreira, o inimigo vai querer soprar no teu ouvido, que Deus não está te ouvindo, mentira do diabo, este Deus sempre está pronto para te atender, este Deus sempre está pronto para te ouvir, e é por isso que Jeremias deixou muito claro no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, versículo 2, ele já vai dizendo, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes, que ainda não sabem, ele já vai dando a direção e dizendo, o segredo está em clamar, o segredo está pedindo, o segredo está em invocar, na hora que invoca o milagre vem, na hora que clama o milagre vem, na hora que pede o milagre vem, o diabo está tentando calar a sociedade do presente século em que nós estamos vivendo, porque ele já descobriu, porque ele já descobriu, que quando o crente se cala, o crente cai em depressão, quando o homem se cala, ele acaba sendo uma presa fácil para o diabo destruir, mas quando o crente clama, quando o crente ora, o diabo não resiste, ele tem que sair, o diabo não resiste, ele tem que fugir, o diabo não resiste, porque o milagre vem, o diabo está tentando calar muita gente, e o diabo está ditando a ordem, e tem muita gente obedecendo, o diabo está impondo, e tem muita gente obedecendo, o povo não quer mais saber de clamar, o segredo para a tua vitória é clamar, o segredo para o teu milagre é clamar, o segredo para ter uma mudança, na história da tua vida é clamar, e nesta noite quem vai se calar é satanás, porque eu prego para uma igreja que veio preparado para gritar por ele, eu prego para um povo que veio nesta noite preparado para chamar por ele, eu prego nesta noite para alguém que cansou de apanhar do diabo e agora veio para cair nas mãos de Deus e ser transformado por Deus, eu prego nesta noite para a vida que estavam cansados de viver a vida que estava vivendo, e hoje veio abraçar a Jesus e dizer, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de você, Jesus ele tem, porque a qualquer hora que você gritar ele está lá pronto para te atender, Jesus ele tem misericórdia de mim, Jesus ele tem misericórdia da sua alma, Jesus ele tem misericórdia da tua família, e a prova que ele tem misericórdia é que ele atendeu o seu grito, ele atendeu o seu pedido, ele atendeu a sua oração, e está dizendo o que queres que eu te faça, ah Jesus o meu problema, desabafa com ele, ele está pronto para te ouvir, ah Jesus a minha situação, desabafa com ele, ele está pronto para te atender, ah Jesus desabafa com ele, porque ele está pronto para mudar a história da sua vida, desabafa com ele, porque ele está pronto para dizer para ti, o que queres que eu te faça, ah o seu problema, eu vou resolver para você, hoje você volta para casa diferente, hoje você volta para casa curado, hoje você volta para casa desejando mudança, hoje você volta para casa testemunhando, hoje você volta para casa dizendo valeu a pena eu entrar naquele lugar, valeu a pena eu fazer parte daquele culto, valeu a pena eu fazer parte daquela adoração, valeu a pena eu reagir no meio do vale e gritar por ele, porque ele tem para me dar, Jesus tem para te entregar o que o homem não pode fazer, Jesus ele pode, ele vai fazer bem feito, ah e nesta noite ele não te trouxe aqui simplesmente por trazer, ele não chegou na tua casa e te convidar, simplesmente por te convidar, não, ah, ele te trouxe aqui porque ele viu, ah, que a batalha que você está enfrentando não está sendo fácil, ah, e baseado no sofrimento que você está tendo, ah, ele olhou e disse, deixa eu colocar um ponto final nesta batalha, deixa eu colocar um ponto final nesta guerra, deixa eu colocar um ponto final neste desafio, ah, e da vitória que ela tanto almeja, ela não vai viver mais pedindo esmola, pedindo ajuda para A, e pedindo ajuda para B, cansado de ouvir não, ah, porque quando você vai pedir esmola, se a pessoa tiver de bom humor, ela vai te dar, se a pessoa tiver de mau humor, nem aí ela vai estar para você, com Jesus é diferente, ele não te dará esmola, ele te concederá o melhor, ele não te dará esmola, ele te dará milagre, ele não te dará esmola, ele te dará cura, ele não te dará esmola, ele te dará libertação, ele não te dará esmola, ele te dará o melhor milagre, porque pregador, não tem como esperar coisas pequenas deste Deus, que nesta noite está preparando para fazer coisas grandes na tua vida, não tem como meu filho, esperar coisas pequenas de um Deus tão grande, que está com as mãos estendidas e dizendo, você quer, eu tenho para te dar, você quer, eu posso operar, você deseja, eu vou te entregar, eu vou, fica em pé que eu quero orar por você, ele vai fazer algo novo, não pastor, não tem como tem, Jesus não te dará esmola, Jesus te dará o melhor, diga, eu quero o melhor, não levanta suas mãos e diga, eu quero o melhor, Jesus vai te dar o melhor, levanta suas mãos, porque ele vai te dar o melhor, ele vai te dar, quem precisa de um melhor, levanta suas mãos, levanta, porque ele não desistiu de você, o povo pode até ter desistido daquele homem, o cego conhecido como o cego de Jericó, cidade pela qual ele costumeiramente ia pedir esmola, mas no dia que Jesus entrou, a história teve que mudar, diga, Jesus vai mudar a minha história, levanta suas mãos para Deus, levanta suas mãos para Deus, porque ele não desistiu de você, ele não desistiu de você, ele não desistiu da sua família, ele não desistiu da sua casa, ele não desistiu do seu lar, levanta suas mãos, olha para quem está do teu lado e diga, ele não desistiu de você, isso, diga, ele não desistiu de você, e não importa quem você é, diga, não importa quem você é, chama por ele, grita por ele, ele tem um milagre para te entregar, levanta suas mãos, levanta, 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 não importa quem você é, não importa o que você é, e aí, Jesus conhece o seu interior também, e aí, levanta suas mãos e adora, levanta suas mãos e adora, levanta suas mãos, fecha os teus olhos e adora a Deus, levanta sua mão e canta bem bonito, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi o amor tão grande assim, vai lá, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi o amor tão grande assim, ele não desiste de você, levanta esta mão e ora, clama, adora ele agora, abre o coração, porque ele não desistiu de você, você pode até ter desistido de viver, mas ele não desistiu de você, você pode até ter desistido de orar, mas ele não desistiu de você, você pode ter até desistido de entrar neste lugar, mas ele não desistiu de você, levanta esta mão, deixa ele segurar nas tuas mãos agora, deixa ele segurar nas tuas mãos agora, abre a tua boca e adora, vai lá, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar, não importa para onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi o amor tão grande assim, vai lá, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi o amor tão grande assim, mais uma vez, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, e aí, nunca vi, só mais uma vez, levanta as mãos, vai lá, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi o amor tão grande assim, porquê? Ele não desiste de você, Oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, é o Senhor que não desistiu da nossa vida, é o Senhor que não desistiu, meu Pai, deste homem e desta mulher, ainda que fragilizado na feira estava, meu Pai, o Senhor não desistiu, então estende as Tuas mãos agora, meu Pai, estende o Teu grande milagre agora, vai entrando, meu Pai, com o Teu grande agir, vai entrando, Senhor agora, Tu és o Deus que soluciona tudo, meu Pai, Tu és o Deus que muda tudo, vamos lá, batalhando a fé, entrando em ação, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, aquele homem gritou, aquele homem implorou, aquele homem pediu, porque ele sabia, que as Tuas mãos estendidas já estavam, ele já sabia, meu Pai, que o milagre iria acontecer, ele já sabia, meu Pai, que o Senhor é poderoso para curar, ele já sabia, que o Senhor era poderoso para libertar e transformar, então entra nesta batalha, entra nesta guerra, Senhor, entra neste desafio, eu clamo com o Teu povo agora, meu Pai, eu clamo com a Tua igreja agora, meu Pai, as Tuas mãos é poderosa para fazer, meu Deus, eu creio, que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir, então entra, meu Pai, o Senhor não desistiu desta mulher, o Senhor não desistiu deste homem, este homem pode ter desistido da vida, mas o Senhor não desistiu, estende, meu Pai, agora, as Tuas mãos poderosas, meu Pai, estende, meu Deus, agora, as Tuas mãos que liberta, as Tuas mãos que transforma, meu Pai, a vida daquele que clama, a vida daquele que pede, a vida daquele que invoca, meu Pai, o Teu santo nome nesta noite, olhai para o Teu povo, meu Pai, olhai para a Tua igreja, meu Pai, olhai para os Teus servos, que estão em grandes batalhas, meu Pai, liberta esta vida agora, transforma, meu Pai, esta vida que clama, transforma, meu Pai, esta vida que ora, levanta esta mão e começa dando glória, 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 é agora a hora do milagre, é agora a hora que Jesus escolheu, para trazer a cura para a Tua vida, é agora da transformação, é agora a hora em que Jesus está fazendo o que o homem não pode fazer, abre a Tua boca e começa orando, abre a Tua boca e começa aclamando, abre a Tua boca e começa invocando o nome daquele que nesta noite está mudando a história da Tua vida, entra, entra, meu Deus, agora, transforma, meu Pai, as lágrimas daquele que ora, as lágrimas daquele que chora, transforma, meu Pai, agora, é o pedido da Tua igreja, meu Pai, é o pedido do Teu povo, meu Pai, que necessita de um milagre das Tuas mãos, é o Senhor que repreende, então repreende, meu Pai, as artimanhas de Satanás, as obras do inimigo, meu Pai, que vem lutando de dia e de noite contra a vida desta pessoa, move as Tuas mãos poderosas, move as Tuas mãos poderosas, meu Pai, move as Tuas mãos e arranca, move as Tuas mãos e destrói, move as Tuas mãos e liberta, meu Pai, esta vida que clama, esta vida que invoca, meu Pai, este povo, meu Pai, que necessita de um sinal do Senhor, este povo que necessita, meu Pai, é das Tuas mãos agora, é o Senhor que arranca as muralhas, meu Pai, é o Senhor que transforma, oh, meu Pai, são vidas que estão orando agora, são vidas que estão clamando agora, são vidas, meu Pai, que estão pedindo neste momento, necessitando do Teu agir, honra, meu Deus, agora, transforma, meu Deus, agora, liberta, meu Deus, agora, clama, igreja, clama, clama que o diabo não vai resistir, clama, clama, clama que o inferno vai bater em retirada, clama que todo mal vai cair por terra, clama, meu Deus e meu Pai, as Tuas mãos estendidas já estão, a unção que despedaça o jugo, está sendo colocado, meu Pai, a unção que despedaça o jugo, para arrancar, meu Pai, as mandingas de Satanás, entra, meu Deus, agora, eu oro com vidas, que estão dentro de um hospital, gritando, pedindo pela misericórdia, pedindo pelo Teu socorro, pedindo pela Tua ajuda, atende, meu Deus, agora, atende a oração, meu Pai, atende, atende, Senhor, é o gemido desta alma, meu Pai, é o grito desta alma, Senhor, que não está suportando mais, viver a vida que está vivendo, e hoje clama, e hoje pede, e hoje invoca, sai daí, expulsa, meus irmãos, expulsa, sai Satanás, sai desta casa, sai deste lar, sai do ambiente familiar, arranca, arranca, meu Deus, agora, este mal não pode resistir, eu oro com vidas que estão com câncer, eu oro com vidas que estão desenganadas, eu oro com vidas, meu Pai, que os médicos já informou, para morrer em casa, eu oro com vidas, meu Pai, que neste momento testou, a beira, meu Pai, da morte, entrando, Senhor, neste exato momento, dentro de um hospital, dentro de uma CTI, dentro de uma OTI, ponha as Tuas mãos agora, vai desfazendo as obras do diabo, vai desfazendo, meu Pai, as obras destes demônios assassinos, demônios, demônios que ganhou, para acabar com esta família, demônios que ganhou, para acabar com esta casa, demônios que ganhou, para acabar, não adianta resistir, espírito da enfermidade, olha o desespero do diabo, olha o desespero do diabo, sai daí, obra do diabo, espírito das trevas, sai daí, espírito do desespero, sai daí, obra demônios assassinos, irmã, sai da casa dela, tudo que você ganhou, Satanás, para acabar com a vida dela, não adianta, pode pegar toda a tua bagagem, desapareça daí, expulsa meus irmãos, saia, saia, põe a mão na sua cabeça, o Espírito de Deus me revela que tem uma pessoa, tem um demônio que foi pago, esse demônio recebeu uma oferenda, em uma sexta-feira, 13, esse demônio entrou na sua saúde, e a sua saúde não é mais a mesma, e Deus está me dando a revelação, porque hoje é o dia da sua libertação, o Senhor está me dizendo que o propósito do diabo, era acabar com a sua vida em sete dias, depois da oferenda que foi entregue em uma sexta-feira, 13, o diabo não conseguiu, e ele não desistiu, ele continua lutando contra a vida desta pessoa, e Deus me mostra, esse trabalho foi apresentado por uma pessoa muito próxima a você, fecha os teus olhos, põe a mão na tua cabeça, este demônio não vai resistir, demônio que atende pelo nome de Enxu da Enfermidade, vai gritar desesperado aí, demônio que atende pelo nome de Enxu da Enfermidade, vai gritar desesperado aí, diga queima ele, põe a mão na tua cabeça, porque os planos do diabo já caiu por terra, a fúria do diabo contra a tua vida tem sido grande, mas o dono da vitória ele é maior, já chegou para desmanchar, põe a mão na tua cabeça, demônio maligno, demônio assassino, não adianta resistir, não adianta resistir, é você que está escondido na saúde dela, é você que está escondido na saúde desta mulher, eu estou te vendo escondido aí satanás, eu vou contar um em nome do pai, eu vou contar dois em nome do filho, eu vou contar três em nome do Espírito Santo, cuidado aí que já está todo o trêmulo, cuidado aí que já está todo o trêmulo, vai gritar desesperado aí, os planos do diabo caiu por terra e Jesus vai desmanchar o trabalho que foi feito, Jesus está desmanchando o trabalho que foi feito e o diabo está furioso, diga queima ele igreja, diga queima ele igreja, diga queima ele, já está passando mal aí, vai gritar desesperado aí, diga queima ele igreja, sai daí satanás, sai da casa dela satanás, sai da vida dela satanás, põe a unção na cabeça dessa moça aí pastor Nilton, do lado direito, põe a unção na cabeça dela que Jesus está jogando este demônio por terra agora, já pode segurar obreira, já pode segurar, olha os planos do diabo caindo por terra, olha lá, diga queima ele igreja, a unção que despedaça o julgo e a fúria do diabo cai por terra hoje, levanta a mão, diga queima ele, olha aí quem é que estava na saúde dela, olha aí quem é que foi pago para acabar com a vida dela, cuidado, é uma legião e este demônio não pode mais resistir, pode dar o teu grito de derrota miserável, diga queima ele igreja, olha aí quem foi pago para acabar com a saúde dela, está vendo aí? Era em sete dias que você queria acabar com a saúde dela satanás, é? Era sete dias contado, né? Mas não conseguiu porque o Jesus que ela serve está protegendo a vida dela, não é miserável? Jesus vai agora desfazer o trabalho que foi feito, olha o que acontece quando Jesus chega lá onde foi feito o trabalho irmão só, olha aí, vem chegando uma legião, segura irmãs obreira, segura que vem vindo uma legião de demônios aí, olha o desespero do diabo na hora que Jesus chega, aonde foi feito o trabalho com a fotografia dela, e foi entregue na mão de um demônio por nome de Enxu da Enfermidade, olha aí quem vem chegando aí, olha quem é que vem chegando aí, levanta a mão, diga queima ele, levanta a mão, diga queima ele, olha quem vem chegando aí, não adianta, hoje é o dia de você ir embora da saúde dela, hoje é o dia de você sair da saúde dela, está ouvindo Satanás? Todo o trabalho que foi feito em uma sexta-feira, três, está sendo desfeito agora, levanta a mão para cá igreja, diga queima ele, pega toda a tua bagagem, sai, pode bater palma e dá glória para Jesus, eu quero orar por uma pessoa aqui, presta bem atenção, é um demônio que atende pelo nome de Enxu da Morte, esse demônio foi pago para usar uma pessoa, eu vejo esse demônio entrando na vida de uma pessoa, e esta pessoa te fazendo um convite, sábado que seria amanhã, no horário das 21 horas e 45 minutos, 22 horas e 13 minutos seria o momento da tua morte, Jesus chegou para desmanchar este mal, e quebrar este laço e trazer vitória para a sua vida, Jesus está me dizendo que esta pessoa hoje, hoje o seu dia foi de angústia, cadê você com a sua mão levantada? Eu quero orar por você, porque o convite já estava sendo preparado, e o Senhor está me dizendo que na hora que tu levantar as mãos, o laço vai ser desfeito, e a vitória vai chegar na palma das tuas mãos, o diabo não vai beber o teu sangue, porque a promessa que Deus tem contigo é muito grande, cadê você com a tua mão levantada? Fecha os olhos aí mesmo moça, Jesus está me dizendo que este demônio que atende pelo nome de Enxu da Morte, todos os sábados ele tenta contra a tua vida e não conseguiu, e amanhã o diabo já vinha com seus planos e com seus projetos, e Jesus está dizendo, estou derrotando este demônio agora, Jesus coloca uma gota no teu sangue agora, demônio que atende pelo nome de Enxu da Morte, não adianta, se estremece, pode segurar a obreira, já está aí, se estremece Satanás, não adianta, pode dar o teu grito de derrota, Enxu da Morte, já está aí, segura a obreira, já está aí obreira, segura a obreira, segura a obreira, já está aí, olha quem chegou aí, diga queima ele, olha o Enxu da Morte aí, diga queima ele igreja, levanta a mão para cá, diga queima ele, demônio que abriu a sepultura para beber o sangue dela, não adianta, pode dar o teu grito de derrota agora, livre legião, vai lá Jesus, desmancha o trabalho que foi feito e traz aquela legião aqui, pode segurar que já está aí, pode segurar que já está aí, pode segurar que já está aí, olha lá quem queria acabar com a vida dela, está vendo? Olha quem queria acabar com a vida dela, mas Jesus chegou primeiro, levanta a mão, diga queima ele, levanta a mão, diga queima ele, demônio assassino, pode dar o teu grito de derrota agora, legião, tem mais um demônio escondido aí irmãos, tem mais um demônio que atua na mente desta moça, tem mais um demônio que oprimia a mente dela, e este demônio vai embora para o inferno agora também, vai ou não vai? Então levanta a mão para cá, diga queima ele, levanta a mão para cá, diga queima ele, segura o obreira, que vem vindo uma legião aí, segura que vem vindo uma legião aí, diga queima ele igreja, diga queima ele, até o diabo dar o grito de derrota, diga queima ele, pode pegar toda a tua bagagem, desapareça da casa dela, desapareça da família dela, sai do lado dela satanás, sai da mente dela, sai, sai, levanta a mão, diga, sai, eu quero orar por 23 pessoas aqui, Jesus está dizendo, deixe as minhas mãos agir, você vai ver o milagre que eu vou operar em teu favor, para você agora é somente, é somente um milagre, o milagre acabou de chegar nas tuas mãos, através da sua chegada aqui, cadê você com a tua mão levantada, levanta a tua mão e sai do teu lugar, e vem correndo aqui, que eu quero orar por você, vem, 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 o Espírito de Deus me revela, são 17 pessoas aqui, uma tristeza muito grande, o inimigo colocou no teu coração, nada está dando certo para você, a partir de hoje vai dar, levanta a tua mão e sai do teu lugar e vem, vem com a tua mão levantada, vem com a tua mão levantada, 44 pessoas, que você perguntou para Deus, o que é que eu vou fazer agora, você não vai fazer nada, quem vai fazer por você é Deus, cadê você com a tua mão levantada, levanta a tua mão e sai do teu lugar e vem, levanta a tua mão e sai do teu lugar e vem, 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 são 16 pessoas que entrou aqui hoje, em um propósito, e o Senhor está me dizendo que os laços do inimigo já se quebrou, e a vitória chegou, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão e vem, levanta a tua mão e vem, levanta a tua mão e vem, sai do teu lugar e vem correndo aqui, vem correndo, o Espírito de Deus me revela, são 8 pessoas que estão pedindo força para Deus, e Deus está te dando força, o inimigo não terá mais poder contra a tua vida, porque hoje uma gota do sangue de Jesus foi colocada sobre o alto da tua cabeça, Deus está me dizendo que a inveja já caiu por terra, para que a mão do Senhor venha trazer aquilo que você está pedindo a Ele, levantou a mão, 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 levantou, vem correndo dando glória para o Rei da Glória, são 90 e uma pessoa que Deus está me dando uma revelação, o Senhor está dizendo, a tua entrada aqui hoje foi Jesus que te trouxe, e Jesus me mostra uma enfermidade no seu corpo, ei meu querido irmão, na hora que você fosse fazer os exames, os médicos iam informar para você que não tinha cura, mas antes de você ir aos médicos, Jesus te trouxe aqui, para te curar de uma vez por toda, é 91 pessoas, que uma enfermidade de origem maligna foi colocada pelos próprios demônios, para acabar com a sua saúde, já caiu por terra, levantou a mão, levantou a mão, levantou a mão, cadê o Glória do Rio de Janeiro? o Espírito de Deus me revela 17 pessoas aqui, você sente um inchaço nas suas pernas e a partir de hoje não sentirá mais, Jesus me diz claramente, que isto é um demônio que foi, ei meu querido irmão, pago para colocar esta doença, você sente um peso nas suas pernas e um inchaço, tem dia que não consegue nem calçar o seu chinelo, mas hoje você sai daqui curado para a Glória de Deus, não é má circulação, era um demônio e este demônio acabou de cair por terra, levanta a tua mão aqui, levanta a tua mão aqui, levanta a tua mão e dão Glória para Jesus, oito pessoas que Jesus te trouxe aqui para fazer uma transformação na história da tua vida, são oito pessoas que dizem, para mim não dá mais, e Jesus está olhando a situação e está dizendo, hoje é dia de milagre naquele lugar, cadê você com a mão levantada? é oito com a mão levantada, levantou, 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 cadê o Glória? cadê o Glória? eu quero orar por doze pessoas aqui, doze pessoas que sofria com a insônia e não vai sofrer mais, é noites e mais noites acordado, levantou a mão, levantou a mão, levantou, cadê você com a mão levantada? levantou lá, cadê? tem mais pessoas, o diabo tem te atormentado nos teus sonhos, você não será mais atormentado nos sonhos, levantou a mão, vem correndo dando Glória para Jesus, são três pessoas aqui, um espírito da inveja, se apoderou do coração de uma pessoa muito próxima a você, esta pessoa mudou da noite para o dia e você não está entendendo, você perguntou, o que é que eu fiz para ela? você não fez nada, é o inimigo que se apoderou dela, mas hoje ele cai fora de lá, hoje ele vai sair daquela vida, cadê você? levantou a mão, levantou a mão, levantou a mão lá, vem dando Glória para o Rei da Glória, o Espírito de Deus me revela, são vinte e uma pessoas, grande é o livramento que Deus está concedendo para uma pessoa da sua família que você tem orado, são vinte e uma pessoas, que nesta noite eu vejo a bandeira escrito livramento sendo levantado pelas suas mãos, o Senhor está me dizendo que não adianta o inimigo querer se levantar para impedir, diante de ti o Senhor já colocou as mãos e está agindo por ti, cadê você? Deus cuida de você e cuida daquela pessoa da tua família, Deus cuida de você e cuida daquela pessoa da tua casa, são vinte e três pessoas aqui, o Senhor está tirando uma dor muito forte que você sentia nas suas costas, tem dia que incomoda, mas incomoda, incomoda, que até para sentar você passa a luta, levantar passa a luta, deitar, cadê você com a tua mão levantada? Levantou, 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 é uma dor insuportável, toma remédio e a dor não passa, é de origem maligna, diga queima ele Jesus, levanta a mão e começa dando glória, 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 Senhor meu Deus e meu Pai, é agora através da oração Senhor, põe as tuas mãos para transformar a vida desta moça agora meu Pai, eu te repreendo demônio da tristeza, demônio do suicídio, demônio do homicídio, demônio da morte, eu te repreendo demônio da depressão, demônio da solidão, eu te repreendo espírito maligno, tudo que você ganhou para acabar com a vida desta mulher, arranca meu Deus agora, põe as tuas mãos agora meu Pai, e traz esta grande bênção sobre a vida desta moça meu Pai, visita toda a tua família, é hoje o dia meu Pai, em que todo mal vai bater em retirada, através da oração, conceda o teu milagre meu Pai, entra nesta batalha meu Pai, entra nesta guerra meu Pai, entra neste desafio meu Pai, desfaça Senhor, todo embaraço do maligno que vinha, lutando contra a vida dela, é agora o momento da libertação, desapareça do caminho dela, espírito do mal, vai se estremecendo agora, pega toda a tua bagagem e sai daí, coloca meu Pai, as tuas mãos agora e abençoa Senhor, essas vidas precisam do teu milagre meu Pai, é o momento da libertação, ora pedindo libertação agora, sai daí, espírito do mal, sai daí, meu Deus repousa a tua bênção, repousa o teu milagre meu Pai, abre a porta Senhor, honra meu Pai, meu Deus esta batalha, que ela estava enfrentando termina hoje, repreende meu Deus agora, arranca todo o mal agora, expulsa meus irmãos, sai, expulsa, sai, 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 sai demônio da miséria, sai espírito da miséria, sai espírito da inveja, sai demônio do vício, expulsa, 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 sai daí, meu Deus é agora, através da oração meu Pai, as tuas mãos estendidas já estão, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que abre porta onde não há porta, o Senhor é o Deus que realiza, o milagre grande meu Pai, através da oração, honra mesmo agora, em nome de Jesus, diga amém, levanta as suas mãos para Jesus, Jesus quer estender as mãos dele e segurar nas suas mãos, e Jesus tem o poder de fazer mudança na sua vida, Jesus não te trouxe aqui em vão, ele atendeu o seu grito, ele atendeu o seu pedido, ele atendeu o gemido da sua alma, Jesus está me dizendo que tem 119 pessoas, levando uma bênção para uma pessoa da sua família, você entrou aqui, você apenas orou por esta pessoa, e o Senhor já está estendendo as mãos e dando vitória, pode levantar as mãos, pode levantar as suas mãos, levanta as suas mãos para fazer uma entrega da sua vida para Deus, levanta as suas mãos e faça uma aliança com Deus, quando aquele homem que estava cego, ele teve a oportunidade, ele não perdeu, e hoje Deus está te dando a oportunidade, você não vai perder, então levanta as suas mãos, você que está em casa, levanta as suas mãos, você que está me vendo, levanta as suas mãos, se tiver alguém aqui ainda que fuma, joga o cigarro para cá, se tiver alguém ainda que no vício da maconha, joga para cá, no vício da cocaína, joga para cá, do crack, joga para cá, pastor eu ainda tenho, pastor eu preciso ser liberto, vem correndo, joga para cá, porque hoje é o dia da sua libertação, hoje é o dia da sua transformação, hoje é o dia que você vai sair daqui agradecendo a Deus, levanta as suas mãos para Jesus e diga Senhor Jesus, com mais fé diga Senhor Jesus, liberta minha alma, liberta minha família, Senhor Jesus, salva minha alma e faz o teu milagre, porque eu preciso agora de uma mudança, na minha casa, levanta as suas mãos e começa orando Senhor meu Deus e meu Pai, pedimos o teu grande milagre agora Senhor, em prol de cada vida, em prol de cada pessoa meu Pai, porque grande é as tuas mãos para fazer o milagre acontecer, grande é o Senhor para ordenar meu Pai, a grande bênção sobre a vida daquele que clama, sobre a vida daquele que pede, sobre a vida daquele que invoca meu Pai, como diz a tua palavra, clamas a minha, e responder-te-ei, levanta esta mão e começa dando glória, 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 meu Deus é alma Senhor, é vidas que estão diante do teu altar, são pessoas meu Pai, que carecem de uma bênção do Senhor, são vidas que carecem meu Pai, é da transformação, é da mudança, e quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir, então realiza este milagre agora, transforma mesmo agora, e decreta esta mudança agora, em nome de Jesus, diga amém, levanta a tua mão em direção da tua casa e diga Senhor Jesus, com mais fé diga Senhor Jesus, coloca agora, uma gota do teu sangue, lá na minha casa, e transforma a minha família, pode bater palma e dá glória para Jesus, que Deus abençoe estúdio, que Deus abençoe Brasil, vocês permaneçam aqui na frente que eu vou ungir vocês, que Deus abençoe, Oi, você quer dar um testemunho? Deixa eu ouvir o seu testemunho, deixa eu ouvir o seu testemunho, isso, segura lá e vem por enquanto, deixa eu ouvir o seu testemunho, porque ela quer contar o testemunho que Jesus operou na vida dela, cadê o glória a Deus do povo de Deus? Olha aí o que Deus faz na igreja, Deus é amor, Jesus me deu mais uma revelação, são 14 pessoas que já vai voltar para casa, agradecendo a Deus, Jesus acabou de quebrar correntes e quebrar grilhões, que aprisionava pessoas da tua família, cadê o glória deste povo? Como que é o seu nome filha? Ana Não entendi Ana Isso, seu nome Ana Isso, vê se está ligado o microfone Meu nome é Ana Só um minutinho filha Isso Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus da igreja? Deus Como que é o seu nome? Ana Ana Não está funcionando, pega o outro microfone rapidinho Isso, cadê o glória da igreja? Pode louvar a Jesus, igreja Aí, como que é o seu nome? Ana Ô Ana, qual foi o milagre que Deus te deu? Eu não aguentava mais, toda vez que eu vinha da igreja pedindo a Deus, Senhor ter misericórdia E o negócio assim no meu ouvido, eu ficava andando em volta do meu ouvido Eu não conseguia dormir, parecia que ia sair, eu não saí Graças a Deus, parou Parou, minha irmã Parou Sumiu agora Sumiu Não está sentindo mais nada? Naquela hora que eu passei Todas as vezes que você vinha para a igreja, como que é o seu nome mesmo? Meu nome é Ana Ana, todas as vezes que você vinha para a igreja Pedir a Deus Você sentia como se tivesse um bicho Um bicho dentro, uma cobra dentro do meu ouvido Dentro do seu ouvido E agora, através da oração, o que que Jesus fez na sua vida? Te libertou Te libertou, não está sentindo mais nada? Nada, mais nada E essas lágrimas, é de tristeza ou de alegria? De alegria, estou emocionado Cadê o mal que você sentia? Sumiu Tem quanto tempo que você vinha sentindo esse mal? Eu tinha mais de dois meses Mais de dois meses E agora E não dormia também por causa desse mal Até para trabalhar a ruim Até para trabalhar a ruim E agora, está liberta? Estou liberta A unção que despedaça o jugo Jesus tirou o jugo do diabo Levanta suas mãos e diga obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Pode bater palma e da glória para Jesus Está aqui, tem mais um testemunho? Deixa eu ouvir mais um testemunho Qual que é o seu nome? É de sonha Qual foi o milagre? Olha, o milagre é esse No ano novo, eu passei o Réveillon aqui Pedindo a libertação da minha filha No terreiro de Macumba Junto com o marido e os dois filhinhos Aí eu falei Senhor, eu só vou sair da tua igreja E só vou parar de clamar ao Senhor Quando eu ver a vitória da minha família Me botaram a enfermidade nos dois joelhos Mas eu vim sem conseguir andar Botaram meus olhos para não enxergar Eu também vim assim mesmo Passei o Réveillon aqui dentro do ano novo Quando eu fui para casa, eu estava sarada de tudo Quando foi ontonte A menina que está no espiritual de Macumba Que está na minha casa Que eu botei lá com a criança agora Porque eu creio que ela vai ser libertada também E outros nomes dela aqui hoje Ela estava junto no terreiro de Macumba Com a minha filha e o marido e os dois filhos Aí quando foi ontem de noite Ela falou Sônia, você não acredita? Eu falei O quê? Minha filha já tinha falado Mas eu não acreditava Eu disse Eu quero outra boca Do outro servo Aí essa menina que andava lá Que trabalhou lá Falou assim Você acredita que o terreiro de Macumba Que a sua filha vivia com o marido Foi fechado Eu disse Eu creio Porque eu falei Senhor Jesus Eu quero a notícia Eu quero a resposta De duas bocas de serva Que seja da minha filha Que seja de outra Que o terreiro de Macumba Vai ser fechado Em nome de Jesus Essa porta vai ser fechada Aí eu orei Pelo macumbeiro Orei Pela minha filha E pelo marido Aí o Senhor Jesus Falou Então agora você vai dar o testemunho ali Aí eu peguei Me segurei A menina falou assim pra mim Você não vá Hoje pro culto Eu disse Eu vou A menina que eu botei lá Ela falou Não vai Eu disse Vou sim Aí ela falou bem assim Você vai ficar na vigília da noite? Lá não se resolve nada não Tá, Sônia? O Espírito Santo não tá com você Nem comigo não Eu sirvo a minha guia Eu disse Você serve a sua guia Mas eu sirvo o Senhor Jesus E Deus libertou sua filha Libertou Essa semana Fechou o centro Fechou o centro E a libertação chegou Ela comprou uma casa O marido dela comprou uma casa Comprou um carro Quando foi depois O macumbeiro falou assim Já que vocês não tem dinheiro Pra me dar aqui Então vocês vão ser fechadas Que vocês não entram mais Pra orra e colarão do Senhor Jesus Eu vim buscar a vitória E Jesus deu a vitória Minha irmã Tá liberta para a glória de Deus Podem bater palma e dar glória Pra Jesus Tudo que pede neste lugar O milagre acontece Tem mais alguém Que vai contar a bênção? Vamos ouvir mais um milagre Entra aqui rapidinho Como que é o seu nome? Meu nome é Marilene Marilene E eu sentei ele e falei assim Senhor Ter misericórdia de mim Jesus Esse negócio sai Isso tá me incomodando E eu pedi tanto a Deus Que o negócio saiu Sumiu? Não tá sentindo mais não? Que tamanho que tava esse caroço? Ai tava do tamanho De um caroço de feijão Inchado E quando apertava Você sentia Tava incomodando Quando apertava Doía Quando eu engolia A saliva Também doía Horrores E agora não tá sentindo mais nada Quem garantiu um milagre Pra senhora? Foi Jesus Quem te curou agora? Foi Jesus Na campanha Um são que despedaça o jugo Tá procurando E não tá sentindo mais nada Tá chorando aqui Quem tá vendo esse milagre Pode bater palma E dar glória Pra Jesus Ô mulher Porque choras mulher Tá chorando De tristeza Ou de alegria? Tá chorando De tristeza Ou de alegria? De alegria Quem curou a senhora Agora? Foi Jesus Pode bater palma E dar glória Pra Jesus Igreja Quem mais? Mais um milagre aqui Deixa eu ouvir Seu nome Meu nome é Roseli Qual foi o milagre? O milagre é pro meu neto Que eu tenho um neto De dois aninhos Eu liguei pra rádio E falei com o senhor Lá na rádio Pedindo o senhor Pra me ajudar Em oração Em favor da saúde dele Que ele tava Diagnosticado pelo médico De coração grande E a minha filha Ficou muito preocupada Ligou pra mim Falou comigo Aí eu falei com ela Que eu ia ligar pra rádio E ia falar com o senhor Pra o senhor Me ajudar em oração Em favor da saúde dele E quando foi Ela ficou fazendo as consultas E o médico disse Que o coração dele Tava com um buraco E era pra ela Continuar indo Fazendo as consultas E eu fiquei Buscando Nas orações Através do rádio E quando foi Essa semana Agora Ela ligou pra mim E ela foi lá Porque o senhor Tinha falado pra mim Que quando ela voltasse Lá com o Arthur O senhor Ia surpreender Ela lá E quando ela voltou lá E que a doutora olhou O coraçãozinho dele Já tava tudo no lugar E ela falou Ué, o que que aconteceu? O coração dele Não tem mais buraco Não tem mais nada Eu vou até passar logo O aleluia O caminhamento dele Pra escola Pra creche Porque ele não podia Por causa do coração E aí o senhor Curou o coração dele Tá curado o seu neto Não tem mais nada No exame havia No exame havia Constatado que tinha um buraco E a senhora Entrou na campanha O são que despedaça o jugo Jesus colocou O milagre O seu neto Não tem mais nada Não tem mais nada Quem curou o seu neto? Jesus Cristo Até o médico Ficou surpreso Pelo milagre Foi verdade Quem operou este milagre Minha irmã Jesus Pode bater palma E dá glória Pra Jesus É Jesus que faz Obrigado 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 Obrigado